Olá, umas queridas! Que gratidão esse encontro! Que amor recíproco! O meu com o de vocês, o meu com esse querido doutor Adão, e doutor Adão com todos nós, não é? Claro! E eu fico aqui pensando como a doutora Dora Martins se regogiza de conversar com vocês. E eu estava aqui pensando, dada ela ter me falado sobre o assunto que ia ser abordado, né? Ela traz a formulação daquilo que nós vamos fazer, mas o Adão não sabe nada, fica sabendo aqui. E eu pensando como tudo é amor. Tudo! É amor! E tudo é um desafio de amar, e vocês vão verificar que ela falou de uma pergunta aí, é um desafio de amor. O senhor falou de amor, e realmente nós vamos inicialmente começar esse programa agradecendo pelo carinho que os internautas, algumas pessoas nos dirigem, né? Então, tem alguns comentários que nós nunca trouxemos, mas enfim, é mais ou menos assim alguns, uns pouquinhos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Depois, vocês são maravilhosos, tal. Doutor Adão, amado irmão, você é patrimônio da minha humanidade, sabia? Que bonitinho, doutor Adão. Dora, dá um abraço forte nele por mim e beijocas em você, querida. TV Mundo Maior, a melhor TV do Brasil. Parabéns a todos. Gratidão, doutor Adão, doutora Dora. Adoro vocês que gostou. Bom, realmente, olha, tem alguns comentários que são bacanas, né? Isso é... É, é o que eu digo assim, é a circulação do amor divino. É, com certeza. Claro, nós também temos alguns comentários que falamos dos programas, como alguns temas certamente podem trazer dualidade de opiniões, é claro que pode haver divergência, isso é natural, esperado e até produtivo. A gente respeita a opinião divergente de todos, não é, doutor Adão? Claro. E, inclusive, aí até nós vamos falar para continuar participando, podem comentar, podem fazer suas perguntas também pela internet ou aqui pelo programa almaquerida.com.br, tá bom? E, então, aqui tem uma pergunta muito tempo que foi feita pela internet e tal. Eles pediram para que nós, se nós teríamos algum livro ou alguma leitura sobre acumulador compulsivo. Esse acumulador compulsivo foi um tema de um programa que nós fizemos há uns cinco meses atrás e trouxe algum tipo de manifestações, né? Agora, o que eu... não sei o doutor Adão, ele vai falar, mas... O senhor tem algum doutor Adão, um livro, alguma coisa? Eu tenho lá nos meus arquivos, né, que eu baixei de livro, que tem... eu quero adiantar para a pessoa que fez a pergunta, que ela vai se ajudar. Eu faço parte de um grupo, o grupo do livro, do que eu faço parte na internet é Baixar Livros 2, que é um grupo só que o cidadão, o Mauro, né, um cara muito bacana, todos os dias ele manda uns 30, 40, 50, às vezes até mais de 100 livros, indicações e de jornais. Super, gente. Que você pode baixar. E já apareceu de acumulador compulsivo. Olha que interessante. Nessas relações, tá? E eu devo ter nos meus arquivos lá. Muito bom. Depois, se você tiver aí o e-mail ou se não o acidente dessa pessoa, quem sabe eu vou verificar e a gente vê isso. Sim, tem o e-mail dela, o nome nós vamos propor, porque no alma querida nós não temos o hábito de identificar. Agora, a ideia é excelente, essa ideia que o senhor colocou, esse grupo de troca de livros, de sinopses, talvez também. Nossa, e que é interessante que ali, mas olha, diariamente eu recebo a indicação de pelo menos uns 50 livros. Muito bom. E eu fico pensando, já rezei a respeito disso, ah meu Deus, eu tive tempo aqui pra eu chegar a um livro como tinha que trabalhar. É verdade. E agora não, o livro vem assim e cai na mão da gente, de graça. Tem o dado PDF que você baixa e que tá uma beleza lá. Tá no computador, depois tá na sua mesa de graça. Então, Jesus falava assim, naquele tempo não haverá nada oculto que não vai ser sabido, nem escondido que não seja revelado. Tá tudo disposto pra todo mundo hoje. Incrível. Só não aprende quem não quer. Perfeitamente. Quem não tem olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Que lindo. Então, se você quer ficar de olhos fechados e de ouvir também fechado, então você é cego e surdo por opção, é muito difícil, tá? É muito difícil aprender. Que lindo, adorei esse grupo aí. Muito bom mesmo. Depois você vai indicar pra essa pessoa entrar lá e também passar algum livro de um acumulador compulsivo. Da minha parte, assim, livros não tem talvez tantos, né? Mas existem uns trabalhos bonitos que, de forma graciosa, ela pode acessar. Eu trouxe aqui um trabalho muito bom, tá? Que chama-se Transtorno de Acumulador Compulsivo de Idoso, pela PUC São Paulo, tá? Então, é muito, muito interessante. Você pode entrar lá, tá em PDF, você vai ler. Um trabalho muito interessante, tá? Seria, no caso, Transtorno de Acumulador Compulsivo de Idosos, pela PUC São Paulo. Entra lá que você vai encontrar esse trabalho disponível. E o outro, que eu achei interessante, é na matéria do site Psicologias do Brasil. Com o nome, olha esse nome interessante. Acumuladores, a bagunça de quem acumula dores. Olha, é verdade. E tem uma coisa importante, né? Você é acumulador compulsivo. Então, vai no evangelho. O evangelho diz assim. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Mas o acumulador compulsivo, ele tem uma abundância de drogas. Que não vale nada. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. O Adão é uma espécie de acumulador compulsivo, tá? E eu fico fazendo vibrações pra limpar a minha casa. Quero limpar a minha casa. E tudo isso vem assim. Nossa, por que isso? Pra que você tenha consciência e comece a meditar sobre isso. Eu penso muito sobre isso. Tá? E aí, veja, você pra entender direitinho tem que estudar o evangelho. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Tá? A história daquele sujeito que deixou uma ordem para a família. O evangelho dizia que quando ele morresse, ele queria ser colocado num caixão em que as mãos dele ficariam pro lado de fora. Ele ficaria com as mãos assim vazias. E que o caixão seria levado pelos médicos até o cemitério, né? E perguntaram, mas por que isso? Ele disse, para que todos tomem conhecimento de que eu estou indo para o cemitério de mãos vazias, que a gente vem pra cá de mãos vazias e volta de mãos vazias. Não leva a nada. E que a medicina, não importa qual especialidade o médico, ninguém vai nos livrar da morte. Tá? Pode nos livrar de alguma doença, disso, daquilo, mas da morte ninguém nos livra. Então temos que andar na morte. E depois o seguinte, ele mandou que tudo que era dele, o dinheiro dele, estivesse no caminho jogado no chão. O dinheiro e tal, né? Por quê? Porque tá escrito lá, Jesus diz, vai e vende tudo que tens, dá-o aos pobres, vem e segue-me. Você só pode seguir o Cristo se você se desapegar. E é muito difícil, porque o acumulador é um apegado, né? Sim. Ah, isso aqui tem significação pra mim. Então, o que que tem significação pra você, né? Ele tá amando aquilo acima de todas as coisas. O que que você tem que amar acima de tudo? Amarás ao Senhor teu Deus, tá? Sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Entende? Então, o ficar idoso, o envelhecer, traz consequência que você tem que tomar determinadas providências. Esse de acumulação também tem, você vai ter que abrir mão de tudo. E essa história não é uma história bonita? Claro, com certeza. Eu quero ir de mãos assim, pra todo mundo ver que eu tô de mãos vazias. Os médicos estão me levando, morto. Não conseguiram me salvar. Entendeu? E tudo aquilo que eu ajuntei tá na estrada, tá? E vai ficar no mundo. Verdade. E é interessante quando você fala amar o próximo, capítulo 11, né? É interessante porque é amar o próximo como a si mesmo. É bem isso. Às vezes as pessoas perguntam, e se ele não souber se amar? Tem essa. Amar ao próximo como a si mesmo, você também precisa aprender a se amar. Exato. O si mesmo é importantíssimo. Já falei muito sobre isso. Com certeza. Olha só. Então vamos relembrar. Este caso é muito interessante. Você vai olhar lá. Você coloca no site da Psicologia do Brasil. O título chama acumuladores, a bagunça de quem acumula dores. Então minha amiga, vai lá que você vai ter um bom estudo. Que vai te orientar sobre esse assunto que te interessa. Olha que interessante. Ela fez uma espécie de um jogo de palavras. É. Com palavras. Acumuladores é acumuladores. Dores. Exatamente. Tá. E depois as dores são fantásticas, porque elas têm uma função que é trazer consciência. Perfeitamente. Aí esse acumulador vai mudar. Perfeitamente. Olha só. Falar em amor, em saúde, em comunicação positiva, É falar da TV Mundo Maior. É falar da Rádio Boa Nova. E é falar do 0800 1218 38. Eu ia falar. É falar do coral, né? Que ela gosta tanto. 0800 1218 38. É para você não esquecer, tá? Tá bom? Então nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Ligue no 0800 1218 38. Tchau. 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 Tchau.